Top 5 jogadores artilheiros de uma única edição da Libertadores. A gente começa na quinta colocação com Jardel, 12 gols pelo Grêmio em 95. Na quarta colocação a gente tem Palinha, 13 gols pelo Cruzeiro em 76. E Alberto Spencer, 13 gols pelo Penharol em 1960. Na terceira colocação, Roberto Raffo, 14 gols pelo Racing em 1967. Na vice-colocação, Luizão, 15 gols pelo Corinthians 2000. Na primeiríssima, Daniel Onega, 17 gols pelo River Plate em 1966.